Levanta a mão e fala assim, pra mim, sempre haverá caminho, ainda na minha loucura, quando não houver solução aqui na terra, pra mim, as águas que descem do lado direito do trono, abrem caminho e haverá escape. Lia! Maravilha! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo no braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquerta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derrubou as muralhas, que esperou para as mães difíceis. É o mesmo que me agradar do alto, que eu dançou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Pós ouvir muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Pós ouvir muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Abre-se! Abre por quê! Porque eu não estou sozinha nessa guerra, está comigo no braço forte do Senhor. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquele Eu já me salvei Tenho de eterna ao mar Tira a força do fogo E faz o leão Eu já me salvei Eu só derrubo as muralhas Teus pés não faz mais difícil Eu lembro que vai gradual Eu queimo a soltismo Eu já me salvei Um caminho aberto pelas águas Vais vão ver Muitas fontes em mim ao deserto A água vai melhorar Tudo assim Ouça a voz Ouça a voz A água vai melhorar A água vai melhorar A água vai melhorar A água vai melhorar Eu já me salvei Um caminho aberto Ele não precisa de nada Do que você tem Para ele fazer o grande milagre Na tua vida Na tua casa Na tua família A água vai melhorar A água vai melhorar Toca e flor A CIDADE NO BRASIL